E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, eu acho que eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu vou fazer uma coisa, mano, que reflete muito em um vídeo que eu fiz anteriormente aqui no canal, né? Cês viram que essa semana ainda, não sei se foi essa semana, eu postei um vídeo onde eu testei se a personal que eu conheci no Uber era uma pessoa humilde ou interesseira. Eu fiz esse teste usando o meu Uno, que tá aqui em casa, né? E eu chamei ela pra sair, tá ligado? Pra tomar um sorvete, algo assim, bem tranquilo, né? Durante o dia aí, no tempo livre que ela tinha. E mano, no meio do caminho eu fingi que o carro estragou e que eu precisava de ajuda empurrando ele pra que ele ligasse dando um tranco. E mano, não é que ela me ajudou mesmo? E teve muitos comentários no vídeo falando, tipo, que ela era humilde, teve gente falando que eu não deveria ter feito isso, teve gente que falou que eu diria parabenizar ela e eu pensei aqui comigo, mano. Eu pensei aqui numa forma de realmente parabenizar ela aí pela humildade em ter ajudado a gente a empurrar o meu Uneira. Mano, ela foi muito de boa, o Ian viu, e o que que cê achou, mano? Mike, é difícil achar uma mulher assim hoje em dia, hein, velho? Sério mesmo? Cê acha, mano? Tem que dar valor agora, velho. Porque até no Chevette, né, dá pra andar com ela e daí se estragar, né, mano? Porque daí ela ajuda a empurrar, né? Aí ajuda, tá tudo certo, tem que ser assim, ó, parceria. Só que assim, mano, quer ver? Não sei se você vai aprovar a minha ideia, sabe? Não sei se a galera também vai aprovar a minha ideia, não sei se vocês vão aprovar a minha ideia, galera. Eu sei que assim, no outro dia, mano, ela falou pra mim que ela curtia muito andar de roller, que fazia muito tempo que ela não andava porque ela não tinha um roller. E eu pensei aqui em fazer uma surpresa pra ela, eu pensei aqui em comprar um roller, tá ligado? E dar de presente pra ela, pela boa pessoa que ela é. O que que cê acha? Ai, que bonitinho. Pô, perdi meu amigo, hein, mãe? Ô, louco, mano, parabenizar ela, dar um presente. Tá bom, mas eu tô sentindo um romance aí nesse presente, hein? Não, mas, pô, nunca ficou nada, cara. Ah, mas pra tudo ter um começo, né? Então, cê acha que ela vai gostar se eu fazer isso? Vai gostar, pô. Será que a galera vai aprovar aqui também, mano? Vai aprovar, ela te ajudou aí, ó, fechou o barco. Empurrou o uno, né? E, mano, ela falou pra mim que, tipo, que não tem um roller, sabe? Que faz tempo, que quando ela era criança, eu até pesquei, mano. Acho que eu sei o número do pé dela. Ela falou pra mim que era 36, mano. Então... Vai realizar o sonho dela. Será que vai mesmo? Lógico que vai. Mano, vamos lá comigo? Bora. Vamos ver se ela encontra esse roller? Quem sabe eu não compro um pra mim mais pra frente, ou até um hoje mesmo, né? Pra chamar ela pra andar junto comigo. Eu sei que é assim. Eu tô indo lá agora, então, rapaziada. E vamos ver se a gente encontra isso aí. E vamos ver se eu consigo me encontrar com ela também, pra poder dar esse presente, pra fazer essa surpresa pra ela. Não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, vai ficar feio pro meu lado. Eu vou ter que ir lá e pedir pra devolver o roller, né? Então, vamos tentar. Vamos fazer o possível. E bora lá, então, mano. Fazer essa surpresinha aí pra personal. Vou pegar aqui meu trator de Troia, né? A caminhonete pra gente ir lá, que tá bem sujinha. Mal lavou e já tá suja. E chegando lá, eu volto com vocês pra gente ver o que é que nós encontra lá na loja que eu tô indo. Se a gente encontra esse roller, se tem vários modelos de roller, eu não faço ideia. Então, só indo lá mesmo pra gente saber. Então, sem mais enrolação, deixa o like aí, ó, pela surpresinha que a gente vai fazer. Deixa muito like nesse vídeo. E partiu. Fazer essa surpresa aí pra personal. Vamos ver se a gente vai encontrar o roller que talvez vai agradar ela. Vamos lá. Rapaziada, eu cheguei aqui e, mano, tem vários rollers aqui, tá ligado? Que eu preciso escolher. Ó. Tem um monte, mano. Tem um monte, né? Eu acho que esse aqui de criança aqui é uma boa, hein? É? Pézinho pequeno, né? Não sei, mano. Não sei. Vou escolher aqui. Tirar uma foto com esse cara aqui. Você tá de boa, mano? Deixa o like, hein, gente? Falou que acompanha o canal aí. Vai tirar uma foto. Vamos tirar aquela foto agora? Beleza. Como que você chama mesmo? Yuri. Yuri. É nóis, Yuri. Tamo junto. Deixa o like, hein? Deixa o like, Yuri. Vai lá, vai lá. Ó. Aí, ó. Com máscara já anti-Covid. Agora, galera, não sei qual desses aqui, mano. Preciso escolher um aqui pra ela, tá ligado? Ó, parece que vai de 35 até 38 tamanho. Então, tem esse. Tem esse aqui também, ó. Ó esse aqui. Legal, hein, mano? Segura aí. Aí. Bonitinho, hein? Bonito esse aí, né? Nossa, eu queria um desse até pra mim aqui. Esse aqui é 32, 35, né? Que tamanho. Nossa, mas bonito, né, mano? Bonito. Tô louco, porque eu quero um pra mim também, ó. É, vai começar a andar de runner já, gente. Nossa, olha aqui, rapaziada. Esse aqui eu achei chave, hein, mano? Olha esse aqui. Olha aqui. Nossa, esse aqui é até de ferro aqui embaixo, mano. É mais ajeitado mesmo. Nossa, galera. Mano, não é difícil escolher aqui, hein, mano? Ó, tem outro aqui também, ó. Outro modelo, ó. 32, 35. E, mano, vou fazer o seguinte. Eu vou tentar escolher aqui, tá ligado? Pra mim ver qual aqui que, tipo assim, que dá mais certo, tá ligado? Pra mim fazer essa surpresa pra ela. Eu não sei também se tem outros modelos aqui, ó. Talvez tenha até outros modelos, ó. Tem mais modelo. Ó esse modelo aqui, ó. Que legal, ó. Bonito também, hein, mano? Isso aqui já tá meio profissional, hein, Mike? Mas bonito, hein, mano? Ó. A back 5. A back 5, o que que significa? É o rolamento, é igual o skate, hein? Hum, sério? Aham. Nossa, ó, o freio, ó. Caraca, mano. Nossa, esse aqui é massa, hein, mano? Bonitão. Mas, igual eu falei, vou dar uma olhada aqui, galera, pra gente escolher certinho, sabe? Eu lembro que uma vez eu vim aqui, eu comprei um patinete, né? Lembra que eu comprei um patinete? E agora eu vou escolher aqui um roller pra gente dar de presente, pra gente fazer uma surpresa pra nossa personal. Vamos ver o que que ela vai achar aí de receber esse presentinho. Eu vou escolher aqui e eu vou mostrar pra vocês qual que foi o que eu escolhi em presentear ela, beleza? Já eu volto aí, então, na hora que eu escolher aqui qual que vai ser o roller. Rapaziada, mano, eu escolhi esse daqui, tá ligado? Por quê? Eu achei que esse aqui, eu acho que vai combinar mais com ela, sabe? Tipo, achei esse aqui bem bonito, né? E eu tô com medo de não dar certo o tamanho, galera. Eu sei que, tipo assim, ó, selecionei esse outro par aqui, ó, que é junto desse, né? Esse aqui tem até um freio, ó, tem até um freio pra parar na descida. Eu vou ser bonzinho, mano. Eu peguei aqui também um kitzinho de proteção, tá ligado? Pra, né? Caso tomar aquele rola, não se machucar, né, rapaziada? Mano, esse aqui vai ser o presente, tá ligado? Então, eu vou lá pro caixa agora e eu vou pedir pra tentar embrulhar no papel de presente. Pra gente fazer aquela surpresa marota que merece aí o seu like, né? Então, deixa o like nesse vídeo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pagar e vou tentar já dar um jeito de encontrar com ela, né? Tem um jeito de, sei lá, nem que for pra dar um oi pra fazer essa surpresa pra ela ou alguma outra forma. Ao longo do vídeo, eu vou mostrar pra vocês aí o que que eu vou fazer pra dar esse presente pra ela. Então, bora lá pagar, porque, mano, eu tô começando a ficar ansioso pra dar esse presente. Eu quero muito ver a reação dela. Então, bora lá pra gente sair aqui da loja, que já até apitaram aqui que fechou. Então, expulsando nós, mano. Vai estar de em tudo. Então, mano, bora lá, Ian? Bora. Bora, partiu. Vai quebrar o negócio. O elemento, mano? É forte? Tá achando o quê? Rapaziada, eu consegui aqui que a Andressa, a personal, desse uma passada aqui em casa, nesse intervalo que ela tem entre as aulas dela. E, ô, Andressa, eu te amei aqui pra você passar aqui porque eu tinha uma surpresa pra fazer pra você, sabe? Hum, que legal. Então, é uma surpresa. E você faz ideia do que pode ser ou não? Não, não faço ideia. Não? Não passa nada pela cabeça? Não, nem imagino. Não, dá um chute. Sério, eu não sei mesmo, eu juro, eu não sei, não faço ideia. Não faz ideia? Não faço ideia, não passa nada pela minha cabeça, eu nem imagino o que pode ser. Mas nada, 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 nada. Nada, nada, juro, não imagino o que pode ser. Ó, eu vou fazer o seguinte, então, quer ver? Vem aqui, vem cá, pode vir. Vem aqui, vem aqui, ó. Não sei se você vai gostar, né? Talvez você não goste. Então, se você não gostar, já peço desculpa. Mas na trollagem não, na trollagem não. Eu acho que ela vai gostar, galera. Vocês que acompanham o vídeo aí, né? Aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, tá ali naquela sacola. É uma surpresa pra você. Vamos ver se você vai gostar. Então tá bom. Nossa, é pesadinho, né? Então. Vamos ver o que é. Uma surpresa. Essa é verdade, né? Deixa eu ver esse aqui. Acho que esse aqui pode ser por último. Tá. Ah, será que é o que eu tô pensando, Mike? O quê? O quê? Tem que abrir pra ver. Ai, Mike, não acredito. Ai, sério? É, ué. Eu amei. Muito obrigada. O roller. Novo ainda, gente. Eu amei. Então, é que você tinha falado pra mim que gostava de andar de roller. E fazia muito tempo que você não andava porque você andou quando era criança, né? Ai, que lindo, Mike. Eu amei. Obrigada. Gostou? Eu amei. Então, ó. Esse aqui, ó. Foi uma surpresa pra você. Um presente, sabe? Aham. Porque você me ajudou a empurrar o carro. Eu achei bem legal dessa parte. Bem fofo da sua parte. Então, um presentinho pra você aí, né? Ai, eu amei. Obrigada. Será que vai dar certo esse tamanho? Acho que vai. Calma, porque... Trinta e seis. Trinta e seis. Ah, não, vai dar certo. Vai dar certo? E, ó, aqui, ó, também, ó. Já pensei aqui também, né? Aqui tem mais um negócio aí. É, eu gostei mesmo. Eu amei. Gostou? Uhum. Eu quero ver se você testar ele, hein? Isso, Deus. E aí, também, ó. Tá um kit de sobrevivência, né? Porque nessa volta que você vai fazer aí, andar de roller, vai que... Gente, eu não acredito. Vem até joelheiro. Vai que você leva um capote? Que legal. Eu, Mike, sério. Muito obrigada. Gostou? Eu amei. Sério, o melhor presente de aniversário. Muito obrigada. Não, mas não foi de aniversário. Vai se considerar de aniversário. Foi aniversário? Seu aniversário foi agora, né? É, foi esse jeito. Ah, não. Se eu for o presente, só... Ó, empurrou o Uno, ganhou o roller. Nossa. Vai todo mundo querendo empurrar o Uno. Não, mas não querendo empurrar, hein, gente? Ai, eu amei, sério. Quer testar ele? Quer testar? Ver se serve? Se não servir, vai ter que trocar. E dá pra trocar. Mas sério, deixa eu colocar esse aqui. Nossa, galera, é bonitinho, né? Tinha uns outros lá, mas eu acho que esse aqui tava mais na sua cara, sabe? Tá mais legal. Eu acho que... É, porque os outros eram... Acho que preto e vermelho, assim. Eu falei, meu, esse aqui tá legal. E ó, rapaziada, vai experimentar aqui. Ó, eu não tenho um, mas de repente eu posso ir com o meu patinete quando nós dá uma volta. É verdade, dá pra gente ir lá no botânico. Dá um patinete, qualquer coisa dá pra andar com o patinete. Dá pra gente ir lá no botânico e já pegar aquela descida. Nossa, mas isso aí é perigoso, né, não? Tomar um capote de bunda no chão? Não, se cair normal, no chão eu não passo. É, tem a cotoveleira ali. Será que vai dar o tamanho, galera? Ai, ai, ai. Será que vai dar o tamanho? Acho que deu certo, sim, mas... Ficou bom? Não, não, não ficou bom. Ficou apertado? Não, deu certinho, não ficou nem apertado. Agora, se eu te falar uma coisa, sabe como que eu fiz o teste lá pra saber se ia dar o tamanho? Qual? Eu sabia que você calçava mais ou menos 36, né? Eu acho que você tinha comentado comigo alguma coisa. E aí, tinha um inscrito do canal lá. E eu olhei pro pé dele, eu achei e falei, meu, o pé desse inscrito é do tamanho dela. Daí eu pedi pra ele experimentar e ele experimentou e deu certo. Foi assim que eu... Sério? Deu super certo, eu agradeço ao inscrito. Que ajudou você na porta. Aí, rapaziada. Será que você já vai conseguir sair andando com ele? Então, acho que sim. Faz muito tempo que eu não ando, mas quando eu era criança a gente viu que isso daqui não tem. Será que vai levar um capote, rapaziada? Eu vou filmar ao vivo? Ô, Jack, o negócio é o seguinte. Você não vai embaçar com o roller não, né? Porque você embaça com tudo. Então, não embaça com o roller. Ok, Jack? Olha aí, rapaziada. Ela tá levantando aqui já. E se você vai conseguir andar? Ah, eu quero ver. Atravessa até aqui. Vamos ver. Vamos ver se você atravessa até aqui. Faz tempo que eu não ando. Ih, você sabe andar, ó. Dominou, rapaziada. Mano, se eu tentar fazer isso, eu me arrebento. E o Jack já foi atrás. Ô, Jack! Meu Deus! Ó, dá pra você ir pro treino de roller qualquer coisa. Só que você deve cansar, né? Cansa um pouquinho a perna. Mas quando for, assim vai de boa. Mas, hein, ficou da hora, hein? Ficou da hora. Ó, esse aí foi um presente pra você, né? Pessoa gente boa, ajudou a empurrar aí o Uno. Eu achei que você mereceu, sabe? Também que, tipo assim... Que você vai ajudar eu com o meu treino aí, né? Dar uma emagrecida de volta, ficar forte. Então, um presente aí pra você, beleza, personal? Eu amei. Beleza? Obrigada. De nada. Ô, Andressa, se eu fosse você, experimentava aqui, né? Vamos tentar? Vamos ver o jeito que fica? Pô, o que você acha? Pra ver, ó, já vai ficar no kit do roller. Ficar toda equipada já. Olha aí, rapaziada, colocou o kit. Toda equipada agora. Vamos ver. Ó, o da mão aqui, ó. Esse da mão é bem legal, né? É massa, encaixa certinho. Fica bem bem bonito. É um cotovelo, né? O do joelho, o Nando colocou aqui, porque pra não tirar o roller, que ele dá um trampinho. E dá outra volta, então, pra mostrar aí, ó. Olha lá, rapaziada, sabe andar, mano. Já faz o que é do Jack do céu. Você vai morrer, cachorro. Pô, pelo menos isso aí não faz barulho, então o Jack fica mais de boa, entendeu, Andressa? Você vai ficar assim. Ah, já, mas eu preciso pro Jack. É, mas o Jack já corre bastante. O Jack não tá fazendo bem, enquanto o Jack... O Jack faz? O Jack faz, mas eu não sei. Ah, eu amei. É suave. Ah, eu tô muito feliz, sério. Curtiu? Curtiu. Curtiu? Muito obrigada. Beleza. Eu que agradeço aqui, ó, você, a sua presença. Essa personal incrível, né? Que vai fazer a gente emagrecer. Obrigada. Até bem que ela gostou, né, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês achariam de ganhar um roller também, ó. Chave, hein, mano. Ô, Jack, sai daqui, Jack. Para de querer morder. Mano, meio legal. Quem sabe em breve eu não compro um pra mim, não é verdade? Bom, rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa o like aí que ajuda a gente demais. Se inscreve aqui no canal. Tamo em rumo a 14 milhões de inscritos e eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu! Fui!